Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre equipamentos usados na portaria remota. É isso aí. O Condomínio Edifício São Francisco mandou uma pergunta num vídeo que a gente gravou que era o do tema quais as desvantagens da portaria remota, ou seja, quais as desvantagens. Então o Condomínio Edifício São Francisco assistiu esse vídeo e colocou uma pergunta aqui. Se puder, faça um vídeo sobre os equipamentos e tecnologias utilizados pela minha portaria para garantir a segurança e funcionamento da portaria remota nos condomínios. Então, Edifício Condomínio São Francisco, obrigado pela pergunta. Se você está assistindo esse vídeo, assistindo qualquer vídeo do nosso canal e tem algum tema que você ainda não viu, faça como o Condomínio Edifício São Francisco. Manda aqui uma pergunta para a gente aqui embaixo nos comentários. Com certeza nós vamos gravar e responder a sua pergunta. Tá legal? Então vamos para o vídeo falar sobre isso. Bom, então, como dito, né? O Condomínio Edifício São Francisco quer saber, ou quer que a gente grave um vídeo falando a respeito das tecnologias, dos equipamentos que a gente utiliza para prestar o serviço de portaria remota. Condomínio São Francisco, olha, a gente fez uma série, inclusive a gente fez uma série com oito vídeos para te responder essa pergunta. Tá aqui, ó. A série chama, série, cinco pilares tecnológicos da portaria remota. Então, basicamente, a portaria remota é feita através de cinco pilares tecnológicos. Alarme, câmera, interfone, controle de acesso e portões. Esses são os pilares tecnológicos utilizados e implantados num condomínio para poder prestar um serviço de portaria remota de alta qualidade, com segurança. Para isso, a gente criou oito vídeos no detalhe e colocamos dentro de uma série. Vou deixar aqui no card essa série. Você pode ver, e nos comentários do vídeo, também vai ter lá a série desses cinco pilares tecnológicos. Procura aí no nosso canal, cinco pilares tecnológicos, você vai achar essa série. O primeiro vídeo dessa série, a gente fala de sistemas de câmeras. Como as câmeras, quais câmeras são importantes para um projeto de portaria remota. No segundo vídeo, a gente fala de alarmes. Quais são os alarmes necessários para se implantar a portaria remota e funcionar com excelência. No terceiro vídeo, a gente fala sobre interfonia, que é um ponto fundamental. A gente precisa falar com o morador, precisa falar dentro do elevador, precisa falar nos apartamentos, precisa falar nas áreas comuns. E, basicamente, isso é feito através do sistema de interfonia. Isso está no terceiro vídeo. No quarto vídeo, a gente fala sobre sistema de controle de acerto. Tão importante quanto os demais, o controle de acesso é quem vai controlar a entrada e saída de moradores e pessoas que têm regras de acesso. Essas pessoas vão entrar e sair eletronicamente controladas através do sistema de controle de acesso. Agora, visitantes, prestadores de serviço que não têm direito de acesso ilimitado, comum, ele vai tocar o interfone, a portaria vai atender e, consequentemente, vão fazer o atendimento. Outro item importantíssimo e fundamental são portas e portões. A central precisa controlar as portas e os portões aí no seu condomínio. Somente assim, a gente vai conseguir saber se ela abriu, saber se ela fechou adequadamente, conseguir aqui da central mandar o comando para ela abrir e fechar e, consequentemente, isso funcionar aí no teu condomínio. O sexto vídeo, a gente traz aqui uma solução de antes e depois da minha portaria, ou seja, um condomínio que tinha portaria remota com outro sistema, com outra tecnologia, aí foi lá a minha portaria e mudou esse padrão, porque o condomínio, o cliente não estava contente. Tem também um outro vídeo sobre antes e depois de portaria remota, que também traz uma perspectiva importante de como era a portaria remota e como passou a ser depois da implantação da portaria remota, tá legal? E algumas das características que trazem a estratégia de expansão, que nada mais é do que o reforço da tecnologia dentro dos condomínios. Condomínio Edifício São Francisco, assista essa playlist, você vai ver todos os equipamentos necessários e, com certeza, vai eximir e exaurir todas as suas dúvidas. Se tiver alguma dúvida nesse vídeo, não perca a oportunidade de colocar no comentário que eu terei o maior prazer de trazer e responder para você, tá legal? Então, espero que tenha esclarecido esse tema e você já sabe, minha portaria, mas segurança, em primeiro lugar, tecnologia e economia. Para você, para o seu prédio, para os seus moradores, Walter Uvo, da minhaportaria.com. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho